Olá, queridos! Nós estamos aqui para falar um recadinho para você, bem rapidinho, sobre o Guia Tempo com Deus. O Rubem e eu temos o privilégio de, há um ano, estarmos uma vez por semana falando em várias temáticas sobre a família. E agora, em maio, completamos um ano. E também estamos aqui para nos despedir, porque, devido a alguns compromissos que o Rubem já vai explicar, nós não poderemos estar mais gravando. Mas agradecemos a confiança da igreja, agradecemos o privilégio, você que nos ouviu, que você fique, que você retenha aquilo que estava completamente baseado na palavra e que Deus abençoe a sua família. Queremos só dizer a você que não é fácil fazer isso. Mas nós estamos aqui na IBDP envolvidos na área de planejamento estratégico, na coordenação de ministérios, no módulo perfil de servo. E, além disso, o Ministério Prega a Palavra, depois da pandemia, voltou com força total, estão se abrindo novas frentes, além até daquilo que a gente pode, eu preciso investir mais do meu tempo nessa função que foi a qual, foi por causa dela que eu vim, nós viemos, então, para Manaus. Por isso, a gente agradece a você, mais uma vez, pelo tempo que você esteve conosco. Se Deus, assim, nos permitir, num outro momento, nós estaremos de volta, mas sabemos que Deus vai levantar pessoas para poder suprir essa necessidade. E o nosso desejo é que Ele abençoe e fortaleça a sua vida. E se você precisar falar conosco, faça contato, geralmente no Guia Tempo com Deus, tem lá o nosso contato e você pode falar conosco. Deus abençoe. Deus abençoe.